Marcar outro lençol, limpo, outro lençol, é o quinto, colocou, guardou, gol de placa! Vasco! Gol! Gol de placa do Vasco! Vivinho deu três lençóis na defesa! A galera vai ao delírio, a galera vai à loucura! Vivinho, gol de placa em São Januário para o Vasco, escancar o total! A galera explode em São Januário com o super gol do Vivinho, o gol do ano, Vivinho de placa!